Música Bom, olha só, eu estava aqui, o que eu vou apresentar aqui foi que eu te apresentei com o congresso da semana que eu comprei no TBI, no final da dia. Só que, literalmente, de uma forma bem mais light, tá? Vai existir, assim, um organograma, um sistema de perguntas, então eu acho que aqui, conforme vocês estiverem em dúvida, vocês vão perguntando para a gente ir andando com a gente, tá? O Parque Estadual dos Teixos, atualmente, é a maior unidade de conservação do estado de janeiro, com aproximadamente 60 mil hectares. É muito grande. O parque é um grande de 5 municípios, paixões de maria turca, calma turca, perezópolis, silva-jardia e maria-meia. O parque começou, já que começou, na verdade, esse ano, foi uma casa que faz 10 anos de criação. O decreto de criação do parque para a cidade de 2002, mas em 1992, houve uma manifestação lá em cima, em Salinas. O que estava aí, eu tinha um abraço. O decreto foi um abraço simbólico que os montanhistas fizeram para transformar o que já existia em termos de unidade de conservação, que era a APA, da faceia do Rio dos Trais. A APA, para quem não sabe, é um status de unidade de conservação muito flexível, onde muita coisa pode acontecer. Então, é a área de preservação ambiental. Então, o que os montanhistas fizeram foi transformar a APA em parte estadual, que é uma unidade de conservação de proteção integral, onde existe muito mais restrição e onde é muito mais fácil, em termos de uso nativo, proteger toda a APA. Toda essa manifestação aí, na casa do Reinaldo, na época que é essa casa grande aí, eu acho que eu estava ali realmente muito tempo, eu tenho certeza. Na época do CURT, tem muito tempo, o meu HD já está assistindo. O CURT tinha um monte de cabeça, lembra do CURT? O cara do Céu, não sei o que é um monte de cabeça. A Nery, a Nery, o futuro, eu tenho uma vaga de negócio. Eu só acho que essa poela do Bandeirante do Céu ali era minha, mas eu acho que essa é coisa. Não, né, Zezinho? Bom, ou seja, enfim, isso foi um abraço simbólico que aconteceu nesse ano do Reinaldo, em que gerou parte da APA. Há 10 anos depois, numa brecha política, o parque foi criado, quem assinou o decreto foi o André, que estava aqui ainda há pouco, numa brecha da Saiba Ritinho, Fica Benedita, e uma... Pum, assim, tá? Não foi assim. Com basicamente esses subjetivos, né? A gente é uma 1% das nascentes dos corpos hídricos. É bom lembrar que 70% da água onde está por aí, daquela bachada aí próxima de Niterói, vem dos corpos hídricos. A segurável preservação dos remanescentes da Mata Atlântica na construção fluminense da Serra do Mar. O parque do Pico Maior era o concluir antes da Serra do Mar. Integrar o concedor central da Mata Atlântica do estado de Rio de Janeiro, hoje, o Mosaico Central Fluminense, que é um conceito de unidade de conservação muito interessante, que eu vou falar mais adiante, que estimula as atividades em seu ponto crucial, de recriação, turismo, pesquisas e educação oriental dentro da zona do parque e da zona que é muito estrela. Esse é o mapa atual. Inicialmente, ele tinha 46 mil e alguns hectares, que era esse limite pretinho que está aí. E ele foi ampliado para essa área que eu considero. E não está quieto, a coisa está crescendo. Existe a possibilidade de passar para quase 65 mil hectares. Ele já encostou em Madalena, não? Não, ainda não. A localização do estado do Rio de Janeiro é essa. Dá para ver ali. Ele tem uma forma assim de numerano. Então, se vocês repararem, ele está no somente aqui, olha. Está aqui assim, bem no meio. Quando eu falei do conceito de mosaico, que é interessante, é exatamente isso. Se vocês deixarem a intenção, é que na verdade são várias unidades de conservação que têm, se um limite de ser, a possibilidade de se, se um limite de ser, seja de nível estadual ou de nível federal, e que formam uma grande unidade de conservação. Atualmente, o Mosaico Central do Rio de Janeiro, ele começa em Casimiro de Abreu, e vai até Queimados em Águia do Sul. Sem nenhum retorno meio. É uma coisa muito rústica. Então, são várias unidades de conservação, de nível estadual, de nível federal, com uma gerência só. Bom, desde o tempo atualmente, ele tem várias séries e muitas avançadas. É um parto que, inicialmente, de uma forma pejorativa, ele era chamado de parto de papel. porque foi assinado no decreto, em que não existia nada físico. Mas que, hoje em dia, a gente tem um parto, realmente, com dez anos muito estruturado. Vai ser a nossa sede, a sede em Cachores de Matacu. Por quê? Porque é sede de Três Picos, que é em Cachores de Matacu. Porque é um município que abrange uma maior porção do Parque de Cachores de Matacu. A gente tem esse centro de visitantes que vocês estão vendo aí, com uma exposição fixa. Que funciona de terça a domingo, de oito às cinco da tarde. Qualquer pessoa que chegue lá vai ver uma maquete. É uma exposição fixa do Parque Estadual que vocês têm. É um centro de visitantes, não. A sede administrativa é onde funciona aí. Por acaso, não tem a foto aí, mas existe um outro prédio esquerdo aqui, que é onde funciona a sede administrativa. A gente tem, além da sede oficial da cidade de Matacu, a gente tem um lugar de maquete de cima, ali à esquerda, que é conjugado com a APA de maquete de cima, que é na mesma edificação. A APA de maquete de cima, também a gente do Dr. Inéia, ela se sobrepõe, na verdade, parte da cidade de Cachores de Cachores, se sobrepõe em algumas regiões da APA de maquete de cima. Então, na sede da APA de maquete de cima, a gente tem uma sede de maquete de cima, existe uma pessoa funcionária do parque lá, diariamente. A gente tem um outro prédio que todo mundo conhece ali, que é essa mesa, aquela casinha lá, sempre na área. que, por um acaso, essa casa, ela está fora dos limites do parque, uma casa ligada, mas existe um processo de desapropriação de uma área de terreno dentro do parque, bastante avançado, porque a gente aqui construiu uma sede, um núcleo próprio e um museu de núcleo. Inclusive, o nosso secretário dele, que é o Meio Ambiente, o Carlos Mito, sempre fala nas palestras dele que o nome vai ser o Museu Bernardo Borat. É um projeto que está no papel de análise, que é uma questão de pouco tempo vai acontecer. O Luto Paraíso, que é o engaixamento do grupo do Batemirim, dentro da Estação Ecológica do Paraíso, que não tem licitação pública, mas é basicamente voltado para um centro de treinamento de guarda-parques do estado de Rio de Janeiro. A gente teve recentemente um concurso de guarda-parques, vocês devem ter ficado sabendo, e todos os guarda-parques que passaram, que foram aprovados, vão ser treinados nesse núcleo do Batemirim. E o núcleo do Batemirim é um terreno que já foi desapropriado, em Beresópolis, próximo ali da comunidade do Neodom, uma área maravilhosa, muito grande, que já foi aprovado um projeto de mais ou menos 10 milhões e mil reais, para construir um núcleo de licitação e recebimento da população local, da família, para literalmente concorrer com o Parque Nacional da Serra dos Olhos. vai ser uma coisa pintada para descortiva, uma área para pequenininha, uma coisa mais voltada à licitação de família. Isso já existe, esse núcleo do Batemirim da Revolta atualmente, com apenas essa estrutura que existe, com a violência, assim, vocês saberem, tem mais ou menos 1.200 usuários de negros. Então, a cozinhar está funcionada. E, intimamente para a gente, como eu estou de novo a gente com vários milhos, está o terreno nosso, nosso, eu digo, foi desapropriado, o terreno do povo, nosso para a gente, que pretenda lá nos nossos netos, que já era, perdeu o território, é o nosso. Não tem mais, volta. Favou a abrir isso aí. Favou a abrir. Favou a abrir. Favou a abrir. Favou a abrir. Melhor você botar a mão. Por acaso, já que a gente está aqui, uma palestra light, literalmente, e teve a emissão de corsa, que foi no dia 29, e ele estava presente lá, e ele estava presente 3 oficiais de justiça, que eram presenciais nessa porta, e o proprietário, o ex-proprietário, não estava no meu carro. E quando isso acontece, é uma parcela de arrumamento. A casa estava fechada, o proprietário estava no local, com os oficiais de justiça lá no modo de arrumamento, e entram no local, fazem o levantamento de tudo que está dentro, o inventário, e tudo que estava dentro dessa casa ficou construído pelo Estado. Mas alguém teve que arrumar o cajado. Então, alguém teve que pegar o machado e arrumar o cajado. Então, eu dei uma parcela, o outro deu outro, o outro deu outro, o outro deu uma coisa assim, extremamente prazerosa. Mas essa casa ainda não está à disposição? Essa casa? A ideia nossa é fazer o seguinte, como já existe essa estrutura de campo lá, que é o campo do Vale dos Teus, a ideia é fazer com que essa casa, ela sirva de apoio para o campo. Ela é uma casa pequena, não tem como fazer dela um refúgio dos usuários. Descartar integralmente não, mas no momento, a nossa intenção é fazer que ela seja uma casa de apoio ao campo. Existe, hoje em dia, um termo... Bom, já que a gente está aqui, vamos falar disso. O parque é muito bem estruturado atualmente, ele tem um conselho consultivo muito bem, muito bem estruturado, a terceira gestão já, e muito participativo na administração do parque. E dentro desse conselho consultivo, a FEMERG tem uma cadeira. Já desde o início lá, desde quando foi criado o Conselho Botinho que estava aqui, e quem representa a FEMERG hoje em dia, a cadeira é representada pelo Centro de Funções do Grupenses. Então, a gente travou, dentro do Conselho Consultivo, a gente achou essa brecha, a gente travou um termo de proteção técnica com a FEMERG, que, na verdade, analitiza a base do FEMERG para demonstrar essa basinha. Então, atualmente, ela vem com a conta de isso aí, é o Centro de Funções do Grupenses através do termo de proteção técnica via Conselho Botinho. ou seja, todos os clubes que são filiados aqui em FEMERG, eles têm uma entrada nessa basinha. Claro que não dá para brigar 50 pessoas em vento, não tem nem espaço, mas no final de semana passada, o CED fez uma excursão monstro no campo, que, inclusive, eles fizeram uma mesa, avisaram e fizeram uma mesa, levaram ferramenta e fizeram uma mesa maravilhosa lá no FEMERG. Então, ou seja, essa relação de cultos com a FEMERG está acontecendo com uma forma extremamente saudável. E foi um jeito que a gente conseguiu de botar uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa é muito colaborativa, mas botar gente para tomar conta disso. Não tenha dúvida, a gente tem um problema muito sério, o maior problema, talvez, na administração do parque, de todos os parques, vamos dizer assim, do estado de Rio de Janeiro, seja pessoal. Então, o que a gente puder fazer de forma legal, legal, digo legal, não é legal, legal, jurídico, e botar gente para tomar conta, para ocupar o espaço, a gente vai fazer. E uma forma que a gente encontrou no nosso, a aberto é o termo de cooperação técnica, com a FEMERG, representada pelo seu discurso objetivo que fez, para tomar conta disso aí. Tá? Uma coisa que eu olhei, não sei se já aconteceu em outro lugar, mas está acontecendo hoje. Entendeu? Temos uma vitória junto a mim. Bom, uso público, processo educacional na rede da licitação em Brasília. A Semana do Montalhismo aí, que a gente teve no final do mês de junho, basicamente, foi calcada no uso público. porque, hoje em dia, se entende que uma unidade de conservação, se tiver a proteção integral ou não, se não houver uso público, se não exerce que não houver licitação, até é o sentido de existência. Porque a gente entende que a educação, ela vem através da licitação, da prática. Não adianta você simplesmente falar, não, é a unidade de conservação do seu contorno e se o usuário não for a mão na massa. Então, a gente quer estimular cada vez mais a licitação e o uso público das nossas unidades de conservação. A gente tem um exemplo aí, muito bom, de 30 anos atrás, talvez, alguém aqui conseguiu me informar. se eu não me incluo, eu me incluo nisso. Na época que o patro nacional você arrancou, que era fechado a licitação. Eu saí com arma na cabeça. Eu peguei isso. Você pegou isso. A gente tinha que pular no pé esperando de noite, só fazer a travecê, até o que você não viu. E quando os caras passavam, jogavam mochila, vai por cima do mundo. Eu fui preso duas vezes. E quando a gente excursou nisso, era preso, os caçadores ficavam assim, E quando a gente fez uma festa. Era uma beleza. Claro, não tem que ver hoje, não tem que ver lá. Então, isso se percebeu. Hoje em dia é uma coisa completamente retórica. Se segue mais ou menos o modelo americano de lugar de conservação, que é a visitação, com o menos possível de proibição e o menos possível com restrições. A gente entende que proibir é muito mais fácil de despoibir extremamente. Você proibir uma coisa, não pode. É proibir. Pode. As coisas revoluíram, as coisas são. E como é que você vai despoibir isso? É, em 2010 foi reformulado, foi criado um novo decreto de diretriz para o uso do grupo das unidades de conservação estadual. É, no sistema de guerra anterior, que era extremamente destrutivo, após assim, vários debates e um aluno muito grande, a gente conseguiu, a gente de Minera, Andréa, de Parque, diretoria de biodiversidade, de áreas protegidas, antigamente o BRS, a gente conseguiu colocar esse secretário para funcionar. E é basicamente isso. Principalmente no artigo 2, o item 1, o uso público, uma situação de humanidade literativa, esportiva, turística, história cultural, pedagógica, artística e científica, de interpretação e concentralização ambiental. E se utiliza dos atrativos dos parques estaduais, dentro da estrutura de equipamento seria atualmente o sistema de história tal. Aí, eu acho que todo mundo deve anotar ali, ou que, ao menos, alguém deve anotar e replicar o nível desse decreto, porque todo mundo que usa as unidades de conservação deve dar uma liga, dar uma altura chata, porque o Leandro não vai ser chato de ver, mas deve dar uma liga desse decreto, porque deu uma aula e foi feita para a gente. E aí, tem uma classificação muito interessante, esporte e aventura, esporte e aventura, esporte e aventura, não é? Isso é a estatística de visitação que a gente tem atualmente no Partido Federal dos 3 Picos. Veja bem, eu boto, eu estou falando aqui dos 3 Picos, mas é mais ou menos o que acontece em todas as unidades de conservação do estado de Rio de Janeiro, do Centro e Central atualmente. Umas menos, umas mais, no caso dos 3 Picos, a gente tem uma licitação muito heterogênea, mas isso é mais ou menos o modelo que acontece em todas as unidades de conservação do estado. Ele é grande, tá? A gente está falando aqui dos 3 Picos porque é um filho que a gente quer cuidar muito bem. Então, olha só, lá no Jequitibá, Jequitibá é um cachoeiro de macacu. Vocês reparem que é mais ou menos uma licitação regular. Não varia muito o inferno de Picos. Porque em cachoeiro de macacu, tanto faz, você vê no inverno, a licitação é basicamente de escola, não varia muito. No mundo do jacarajá tem 3 óculos, algo do povo também, pode dar uma caída muito grande nos meses de frio. Porque a licitação lá é mais recreativa, então o pessoal nos meses de frio, não é, pode ter esse tipo de atividade. Ao contrário do número dos 3 Picos. E como é um organismo, estalado, caminhado, precisa ser alguns meses secos. Nosso tempo é claro que ele tem um período muito grande na nossa cidade. Tá? Impressionante, mas é isso que acontece. Janeiro... Não, explode. Janeiro não tem como que seja algo. Todo mundo sabe disso, né? Não sei se você não consegue se fazer. As atividades em 2011, no quarto em dia, quando tínhamos gráficos, foi essa. Caminhado explode, como sempre. Tá? Câmbio, pouco, porque a gente tem poucas áreas de câmbios ou de sérias. O ciclismo. Eu vou falar um pouco de ciclismo. No decreto anterior, da Rosinha, que é uma questão antelítica, que foi apenas um exemplo. Foi na época seguinte. No decreto de uso do público, que tem um estado de conservação até 2010, até mais de 2010, o mountain bike era coibido. Tinha lá. Coibido. A gente conseguiu dar uma revirada nisso e fazer algumas restrições ao down-heal e ao vis-prox. Mas incentivar o ciclismo. A gente entende que é uma atividade corpesiva, é mais uma pessoa que tá... um grupo de pessoas que tá usando a universidade de conservação, que tá gerando uma movimentação de renda e na carreira do entorno. Então, no ciclismo próximo, ela teria bem visto. Então, começou... A gente começou a estimular isso aos poucos. A cabecinha de salinos, lá ilustrados, lá ilustrados, salinos... Tá liberado. Tá liberado. Não. Não. Era proibida, mas... Ela tá liberado. Ou antes de marcar isso. Mas escalados, claro, porque a gente tem ali os três tipos de escalados, e outros, é observação de pássaro, cofinho, de familiares, e tudo que coisa. A educação ambiental é basicamente um seis tipos. Ah, mano. A gente estava no campus, então tem poucas áreas oficiais de campus, né? Mas é proibido o acampado falar das áreas oficiais? Olha só, na região ali, o camping acontece basicamente na região dos seis tipos. A demanda que a gente tem no campo, interna na região dos seis tipos. Salinos. 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 Então, é... Na verdade, existe uma restrição ao acampamento fora daquela área de campo que não existia nem mais nas ruas. Por quê? Porque não existe estrutura sanitária para outras áreas. E existe uma pesquisa que eu trouxe aqui, que qualquer um, seja o homem ou a mulher, o sexo masculino, o sexo feminino, quando ele está numa área de campo, que não tem um custo especialitário, ele vai fazer necessidade de um próximo tipo de vírus. então, a gente evita por causa disso. No momento, a área que a gente tem pra campo, oficial, é o trabalho dos dedos. A gente abre uma restrição muito grande para o bivac, apenas para instituições reconhecidas, no cabeceiro dragão. Falou lá, o professor do Rio de Janeiro, mas tem que levar o cabelo para o cabajar, trazer todo o que for feito, tem que dar absolutamente todo o lixo para produzir. se você não tiver que pegar o cabelo para o saco de plástico, ou tomar alguma coisa, você faz uma alimentação que não... faz antes e depois, não tem como. Seja ouro, roia, mas não deixa lá. Não tem outro jeito, senão, perde o sentido. A ideia, a ideia, não, a tendência é que outras áreas de campo sejam abertas em outras áreas dos três campos, mas no momento em que a gente tem isso. Bom, a educação mesmo, basicamente acontece nos três campos, lá dentro do Cachorro de Batacu, porque a gente tem uma maior opção de licitação de escola, de licitação de filhos interpretativos, a gente tem a ver o que a gente dá, que é maravilhosa, a gente tem a ver dez minutos, dá para dar uma opção de muleta, existe um projeto para fazer uma trilha lá, para cadeirante, uma coisa que está sendo andada. É... É... Ah... Pois é, já tem, já existe uma. Ah... Mas licitação de escolares, projeto de pedagógica, hoje em dia, a gente tem um projeto, um chefe, que se chama Projeto Gaiola, que foi uma demora muito interessante, que surgiu do... pelo que pareça, do setor de fiscalização, um conceito, normalmente, muito regressivo, mal visto, mas, o chefe da fiscalização, ele começou a perceber, que as maiores, podiam ser modificadas, usadas, com outros objetivos, a linha da obra. Então, ele faz, pesquisa de café, de lápis de lixo, ele leva os pressupostos, um pequeno, chocinho de maia, é uma coisa muito interessante, e, na época da hora, tem que ter de pvc, coloca as crianças dentro da hora, com as crianças, que vêm no lugar, e no espaço, etc. Um projeto muito legal. vai estar, inclusive, no... 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 no jardim botânico, em dia 1 e 2, 1, 2 e 3, com um evento amistado, uma coisa que sempre vai acontecer no jardim botânico. e grupos de caminhada, que são os grupos de caminhada, o cachorro de barra que tem, o cabelo que tem, mas isso é um exemplo, não apaga, não é explicativo, não apaga, mostrando as sessões de sobra. É... Outra... outra faceta disso tudo, que é o uso migrativo, passeio familiar, aí vai ter um momento atualizado, pequenininho de caminhadas básicas, por acaso, sonho ali em cima, criança, se põe, pra quem conhece, pra ver se conseguir reconhecer, porque eles são as crianças, e o esportivo, que são as escaladas, que é o que mais interessa pra gente. Escalada pra você até, pra não dizer, pra não dar um inglês, na caixa de sempróxima, corrida rústica, decolagens, e a gente tem uma rampa dentro do quarto, então você tem que tomar só, que voa atrás, que é uma coisa bem legal. Isso é uma caixa empróxima, que é uma caixa de sempróxima, que é uma caixa de sempróxima, que é uma caixa de sempróxima. Mais um trechinho, um decreto de uso público. A realização, as competições eram totalmente perdidas, não podia, competição igual perdida. A gente conseguiu, porque várias competições hoje em dia, até competições olímpicas, acontecem dentro das unidades de conservação, via, por dar um exemplo, terceiro de corredeira, próprio ciclismo, motobike, maratona. Isso tudo acontece dentro da unidade de conservação, e cada vez mais vai acontecer dentro da unidade de conservação. Então, não tinha como excluir isso. Então, a realização de eventos curtidos na turismo, portuguesia, poderá ser realizada imediante a atualização prévia do INEA. As corridas de orientação, que antes eram as entradas, hoje em dia, pode acontecer, mas deixe que exista uma atualização prévia do órgão. que é importante. Pé de São Carlos, Pácio Inés, que é o Faraó, que eu acho que conhece. No fundo, lá, o Faraó, que está no parque também. Isso aí era a Estor de Concessos, que é 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 o Parque também. E as decolagens, o caso é o exemplo, é a decolagem prática do Tampianec, que foi o único, mas fez o único, que é o Parque do Parque do Paraná. Caminhados, capacetes lá, vários outros, ciclismo. Isso aí, apesar de ser uma estrada semi-cadumentada, é para não dar. Então, não tem sentido, mesmo. Você proibir uma competição de mountain bike, um estilo maratona, de uma estrada, que passa o caminhão de lixo de gás. O amor de Deus. Não? Vai-across é isso aí. Acontece muito em Cachoeira de Anacatu, ali em cima de corredeira, dentro de uma boia de caminhão. No caso aí, essa é uma figura clássica de John Bologna, de cair as duas portas, e ela também só sentindo um ponta-relógio. Saiu! Vai para o momento sair e o momento vai chegar. Tem que ter o menor tempo do ano. Caraca, com a amiga na rua, esse senhor, que é quando esse senhor, tem 60 anos de idade, ele desafia qualquer uma que tenha idade de cidade que vai ter. Ele ganha todas as costas de mountain bike, do estilo maratona, na categoria que ele não está abrindo. E é um cara, assim, fluíssimo. que vai, 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 vai. Eu nunca fiz isso, né? Isso é extremamente representante, né? No mínimo. Isso é um problema que, inclusive, foi discutido aí na hora da semana de Londrina, e a questão recente através da informação do usuário. Existe aí uma dúvida muito grande de quem pode ser responsabilizado ou não de um acidente que ocorra na humanidade de conservação. Seja numa estalada, numa caminhada, alguma coisa nesse sentido. E o que a gente faz, a nossa ideia da UNINÉ, dos parques, é que for ao máximo possível, orientar o participante da atividade que ele está fazendo. São cartazes feitos lá para os testigos, exclusivos para lá, sobre os riscos da atividade e o que a gente quer fazer para minimizar esses riscos em termos de salário. A gente tem atualmente vários representantes de risco de alimentação de trilhas. Depois, eu vi um feito uns vários vídeos sobre o preço dessa parte de atenção. Agora, em termos de alimentação de trilhas, o que a gente começou a perceber era o seguinte, em salinas, as trilhas estavam muito fechadas. São escadas longas. Então, o sujeito se perdia na trilha e perdia 40 minutos preciosos de cume. E, possivelmente, um cume, esses 40 minutos, poderia fazer com que ele dormisse no cume e que colocasse ele um músculo de bateria, que ele tinha que fazer uma boa noite. Então, a gente começou a fazer um trabalho de manutenção, pelo menos, de abertura das trilhas, que o cara não se perder mais nessas trilhas. Então, aquele escrito, 40 minutos, que ele se perdia quando estava passando na trilha, no cume, no final da excursão, no final da excursão, a gente começou a esse problema. A gente teve um relato muito menor que a gente começou a fazer, se a gente dormindo a conversar pelo mundo. Continua o tempo, mas muito menor. Então, as pessoas começaram a se perder menos do começo da excursão. É, começamos a fazer sinais nos cumes para sinalizar esses filhos do rapel, e orientar as pessoas a nível de como achar o rapel. Isso foi uma questão assim preventiva em termos esses textos. o texto, que está na placa de reconhecimento do risco, é esse aí, foi um texto que foi criado por ser interessante. Na época, o André, há 25 anos atrás, a gente começou a falar sobre isso, e eu tinha feito um curso de resgate do primeiro socorro em uma menina com uma menina do pós chamada Ané. E eu fui fazer minha história médica, ela me mandou um modelo de texto. A gente começou a discutir isso com a galera boa, Rita, André, Bernardo, uma boa, que, para a época, estava ativa, e a gente chegou a estudar esse final. e, de início, ele era voltado só para os três espíritos, mas que tudo sugestão do André e do Paulo Esquiato, que, na época, era o vice-presidente do INEA, ele falou, pô, faz uma coisa geral, que a gente só precisasse mudar assim, escalado, por vermelho, colocasse, colocasse ali, a luz de vermelho, e que escalava. E a gente chegou a isso aí, que eu acho que é um texto público de estudo. Tá? Como vocês lembram, tem que ler? O final, a verdade é esse. Lembre-se, a essência da história é essa. Lembre-se que, ao praticar qualquer uma das entidades destrutas acima, ou outros correlatos, você é inteiramente responsável pelos seus atos, mesmo dentro do limite destrutado. Um ponto final. Isso, houve uma palestra na Semana de Montenegro Juívo, muito boa, ministrado como compradora do Estado, cara fiel, jovem, muito ilícito, não mais falador, mas ele faz muito ilícito, e ele falou que todo mundo, constitucionalmente, é uma analogia que tem direito de ser livre, desde que ele seja avisado, que ele está comendo esse risco. Ele fez uma analogia muito interessante com os testemunhos de Jeová, da religião que não permite a transfusão de sangue, e que o cara, do leite forte, maior de parte, ele pode assinar o termo, dizendo que ele abre mão da transfusão de sangue, mesmo que ele morre. É um direito que, uma vez que ele assinou esse termo, acabou, pode finalmente vir as costas e deixar o termo. Então, existe isso, existe essa diretriz, nesse sentido, maior de idade. Foi uma coisa muito interessante que eu achei, porque maior de idade, no caso, ele não é totalmente responsável pelo filho dele, maior de idade. O testemunho de Jeová não pode assinar, o pai não pode assinar o termo, isentando o filho dele, retirando a possibilidade dele do filho, maior de idade, de ter como se for assinando. isso é uma responsabilidade dele. Então, nós, como gestores de limitação, uma vez que a gente detecta um risco iminente para o pai, o pai, o cara lá, de 10 anos, não, eu vou, subiu, pico melhor agora, 5 horas da tarde. Trai-me. Não, você não vai, vou. Altura, e paga, porque ele não pode fazer isso. Então, existe essa equilíbrio. O que ele passou, para o curador, nosso aprendiz, é o seguinte, quanto mais informação, você der para o usuário, melhor. Está vivo de processo, é. Você está vindo processado, o que eu falei, o que você fez. Você está vindo processado, o que eu falei, o que você fez, o que eu posso estar nu. no caso, não vai ao caso, o que você fez, o que você fez. Você está abrindo, eu estou abrindo a lata de serpente ali, você vai fazer uma đã de julho, está a mura, em público, eu estou bebendo, você vai fazer uma coisa, daí a ganhar é outra história. Então a gente tem essas classes hoje em dia, cada vez a ideia de colocar mais as unidades de conservação e depois do congresso de montanha a gente vai começar a trabalhar no termo de reconhecimento, não é responsabilidade, é um termo de reconhecimento de risco e que foi levantado lá para o procurador Esse termo tem que ser assinado, tem que ser assinado toda vez que você colocar o termo na unidade de conservação é possível que você saia manualmente. Entendeu? Você, Júlio, faz ao termo acima e reconhece o risco você não precisa toda vez, você fala, pô, Angelo, tu vai lá dormir no Sérgio do Tartalho, segunda-feira, final-feira, segunda-feira, segunda-feira, volta, pensa a ver uma coisa a passagem, na segunda-feira, volta, volta, por causa de corra, acha, fica, é antikológico. Tem que esperar o ar, se o governo não poderia se assinar. Aí não pode nem viado. Bom, então tá aí dentro do supuso que vai prevenção de acidente, mano, seção de crime, como eu já vim falando, O seminário de Mínimo Impacto é uma coisa muito interessante que vem se aparecendo já de uma forma oficial e legal. A gente já fez um exemplo que começou com o seminário da URCA. Eu não lembro ao certo modo, acho que em 2002, depois foi uma revisão. A gente em 2005 fez um impacto estadual dos três períodos, que até hoje não é uma revisão porque está funcionando de uma forma super legal. Agora, em termos de evitado de conservação, a gente já fez três fios, fez uma pedra branca, fizemos um papo estadual da Timita, que já houve uma segunda, e que são agora, e que é muito interessante, inclusive a gente exportou esse modelo para outros estados. São Paulo, lá no terra do Baú, e a instituição de Minas. A metodologia é muito simples, em relação a mim. A gente tem que ficar as identidades na Unidade de Conservação. Esse seminário de Mínimo Impacto não é um caso só de escada, sabe? Cabe com qualquer esporte. Bom trabalho, com boia, seja lá o que for. A metodologia faz o que tem sendo aplicado ao local de atividades curtidas. Reconhecer o programa de filosofia local, isso é muito importante. A filosofia dos três estúdicos é diferente da Laquia, ou do Psicó, é outra história. Criar um canal de comunicação via internet, não tem como fazer isso sem internet. O que é possível? A determinação do grupo de trabalho formado pela comunidade local, isso é outra coisa importante, não adianta eu. Que conheço muito a região dos três estúdicos, tem que dar o pitaco, lá na Serra da Tiberia. A comunidade local é que tem que fazer esse tipo de coisa. A realização do seminário, a apresentação e votação das propostas. O ideal é que quando haja o seminário, já exista pelo menos uma minuta de proposta. Que foi discutida pela determinação do mundo do trabalho. Então, no seminário já existe uma proposta feita que vai ser votada e discutida lá. A vinculação das propostas no canal de internet, pra consulta pública aí com um tempo determinado. E a realização do documento, faltando de uma vez na Unidade de Conservação. Esse último livro é o que eu fiz. Talvez vocês não entendam muito, mas toda a Unidade de Conservação, ela tem obrigatoriamente, principalmente as de proteção integral dos seus parques, elas têm um plano de valência. Nem todos estão, mas todos um. O plano de manejo é um livrão, ou um livrinho, ou seja lá o que for, que são os diretrizes de manejo da Unidade de Conservação. Isso é previsto em lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, nos luta. E tem lá nesse livrão, nesse documento, todos os diretrizes de administração da Unidade de Conservação. A gente conseguiu, de uma palavra pioneira, colocar dentro do plano de manejo dos Espíritos, aprovado e publicado no Diário de Saúde, um capítulo sobre o Mundo de Mundo. Então, existe lá no plano de manejo dos Espíritos, a resistência, capacidade, 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 diretrizes de conquista. Pode ver isso, pode ver isso, pode ver isso, pode ver isso. O que acontece? O que acontece? Normalmente, a gente está numa fase muito boa em termos de meio ambiente no Estado. A gente tem o INPE como secretário do Rio de Janeiro, que é um até, um até, não sei se até, mas ele é um incentivador do intervismo. A gente tem uma ideia como diretor da Universidade do Banco de Mundo de Mundo de Mundo de Mundo de Mundo. A gente, se você for a mulher lá do Banco de Mundo de Mundo de Mundo de Mundo, Mas isso aí pode mudar. A gente não já sabe o jeito nenhum. E uma vez que isso está documentado no plano de maldade, a gente pode pensar no plano de maldade. O cara, o gestor da unidade de conservação, pensado em nada de mentalismo, ele tem que seguir o plano de maldade. E o plano de maldade está de ser incapaz de manejar a situação de mentalismo, ele tem que recorrer à federação de mentalismo. Está escrito isso. Está escrito isso. São documentos. São documentos. Isso é uma vitória, sim. Pioneira, mas tudo está lá. Mas só está nessa unidade de conservação. Só a gente vai entrar. O ponto de açúcar está também. O conselho construtivo, a gente aterrou ao seminário de impacto da UFPA. A gente vai ser obrigada a seguir. Falou de maltaísmo? Vai lá. Tem que seguir. E lá diz que esse seminário vai ser sempre realizado. Amanhã é o que pode, de repente. Se a unha pode mais, não vai poder. Não vai lembrar. O Três Picos, acho que é um pioneiro nesse sentido. Foi. Acho que foi o primeiro parque no Brasil. Foi. Foi o primeiro parque no Brasil. E o parque da Tigre Vida, agora que está finalizando o plano de maldade, vai entrar. Vai entrar. A gente vai entrar na diretriz lá do Palavra de Malade, no seminário de milho de facas. Tebra branca também já tem, agora. Quando desagreçou o pôr um monte de açúcar até lá, é sensacional. Então, isso só existe no estado de milho de milho. Está aí, olha. Isso aí é um texto que está no plano de maldúrgico. Está publicado. Não é interrestre, não existe um universo. É o movimento oficial do parque. Foi publicado no diário oficial, senhor. Isso é um exemplo, mas tem todas as diretrizes que está lá. Está aí, estou publicado, está lá. Se quem quiser, eu posso até, de repente, disponibilizar para estar aqui, eu mandar, não sei se eu não tenho, eu te deixo um DVD aqui com um plano de marido para os testigos. Sim, sim, sim. Eu não vou perguntando se você é ver com o plano de marido, mas eu vou fazer duas perguntas que tenham a ver com essa questão. E eu queria perguntar se existe algum procedimento que eu tenha que fazer para conquistar essas mal-presas de marido? E, no caso, onde ele consulta as áreas que poderia ou não conquistar lá no plano de marido? Tá, é... Bom, o melhor é eu me apresentar em contato com a administração do parque. Se ele ligar lá para a série de cachorros de marcapulho, melhor ele entrar em contato de gato milho. Tá? Porque, atualmente, eu sou a administração do parque. Mas, se por uma casinha ele entrar em contato com a série lá, série de cachorros de marcapulho, vai chegar em mim. Tá? É... A área... A gente tem uns prescritos atualmente, algumas áreas escritas atualmente. Por que rescritos? Eu vou contar uma história aí. Eu era um seminário lá em 25, semana com a brincadeira violenta, com uma questão filosófica. Ah! Você estava lá, né? Levanta o dedo, isso aqui foi uma roupa assassina, tinha que ficaria, mas que funcionou. Eu achei muito legal que aconteceu isso, que funcionou. É... O pessoal do Anicércio estava lá, uma briga filosófica violenta, mas que foi montada, sim, da forma mais democrática possível. Quer dizer, quem é que concorda, levanta o dedo. Quem é que não concorda, entendeu? E funcionou. Então, o que está funcionando então hoje? Tá? Então, a gente, inicialmente, é proibir com conquistos em uma determinada área, que é toda a face leste do Maranhão, toda a face leste do Sol, e toda a face norte do Capacete. Por que isso? Porque a gente tem um número muito grande de risco de cidade exigência. E como as montanhas de lá não são... elas não são muito radicais, a fila dele de impacto nesse áudio do ano que se quiseram. Então, inicialmente, a gente ia fazer uma proibição de contribuição que vieram a fazer isso. Só que foi, foi dois meses, instituição pública, e o Fernando Vieira, pra quem não conhece, que é um depenário, um depenário, 100%, que participou do seminário, e falou, pô, não vamos proibir. Junto com o Guiarado, falou, vamos restringir. Não é legal. E realmente, foi uma grande diferença proibir. Faz uma diferença absurda. Uma vez que você proibiu, pra desproibir, é aquilo... Uma M. Não. É um... E vocês também não proibirem na altura dela. Não restringe. Não, a gente restringe a sua vida. Não, não. Restringe, não proibir também. A gente pode proibir. Então, determinadas áreas dos prescritos, elas são restritas a conquista. Qual é a diferença com a restrução das áreas restritas e das áreas não restritas? Área restrita, o cara tem que apresentar um relatório de conquista antes. Então, ele manda, pra atratar a administração do parco, ó, vou abrir uma via na área tal que é restrita. Vou... O meu graçado, basicamente, é esse. Basicamente, que eu tenho que eu fiz pelo uso. A área, você acha que vai proibir antes, não é? Entendeu? E pronto. É isso, é isso, pra saber isso. Parca a prova por uma prova. Isso é a prova que ela foi contestada na restrita. Na área que não é restrita, o cara vai na cada dia e manda, depois, um relatório de convite que ele fez. A diferença é essa. Aí, outro dia, eu entrando pra vingar. Já houve algum caso em área restrita de conquista que aconteceu sem nenhum outro. Três conquistas no clube maior que já foram feitas. Depois, você vir plano de manejo, de seminário, de plano de almoço aplicado, encontrei a desenhada restrita, e os caras vieram e falaram, olha, na verdade, não mandaram nada documentado, mas falaram pra mim. Ó, vir ali, 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 ali. Posso? Vou ter o clube relacionário? Não pode. Mas, se eu não conhecesse a área, qual seria a diferença do gestor que ele não conhece? Ele é do estofrão moderatório que vai ficar em relação à pedra. A facilidade é só porque ele estava mais estreito. aberto. Eles foram abertos. Eu estou tendo um instalador no muro, famoso, muito querido nosso, veio me perguntar, tá legal, tô pensando em fazer um prolongamento de uma feira muito antiga, inclusive eu, formando um instalador também. Por tal lugar, eu falei, ó, eu já estive lá, depois, e vou falar, você fazer isso, você vai ter que fazer uma declamação hidroféria que não vai para dentro. Beleza, abertou a sua senhora. Então é isso, se você passa lá para ele, Sem dúvida. Sem dúvida. Passa para ele, que a situação é essa. Que é? Porque eu queria duvidar, acho que hoje em dia é uma coisa assim, muito fácil, quer dizer, o que ele fez aqui, ele falou, não é meu, e pronto, que a gente articula isso. Agora, eu tenho uma, e as vias que já existiam, eu acho que o parque, que eu não estou comprando. As vias que já existiam, tinha uns projetos, que estavam previstos no plano de manejo, projeto de fone de tal, entre a tal, entre a tal, entre a tal, pode ser terminado. Projeto de deutrão de tal, entre a tal, entre a tal, entre a tal, pode ser terminado. Não, mas eu li isso, mas tem um projeto que não é citado. Onde? É, a gente vai ter uma outra, entre a tal, entre a tal, entre a tal, e a tal. Não, mas isso, isso foi terminado. Se vai a gente começar uma outra, já foi terminado. Não, não foi. Foi. Eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá, a gente existia de vez do lado. Sim. Depois, a gente comecei com isso, já? Já comecei com ela, a respeito, mas ela tinha que me abandonar contra isso. A gente poupar na corda deles, com a gente que me deixou a corda, já que há 15 anos, acharam que ele já morreu. Ah, tirou, aliás, tiraram muito jednak tirado, entendeu, rola, Então, para você lá, para o material abandonado, é uma unidade de conservação. Eu não conversei com ele antes. Não, ele já... Bom, o futuro é que a gente vê os três filhos. A implementação da estrutura de razão vai dar revolta. Esse vale da revolta foi uma fazenda que foi criada recentemente ali. Em Terezópolis, na beira da Belém. E existe um projeto de 10 mil e 6 mil aprovado, enviado, para ser um instituto de lazer. Como eu falei aqui, para concorrer antes. Então, mas com o mesmo objetivo do que o Belém é só. É um instituto de lazer, para caminhar, para comer, para ter achonete, restaurante, bar para esportivo. Para esse tipo de coisa. É sentado na beira da cidade sem direito. Aí, qual? O que é que ele fez? Eu tenho material... Implementação da unidade... A gente me manda o quadro lá, com os três filhos. Já estava ali no acesso ao nosso estado de avaliação. 150 mil visitantes, são. Atualmente, a gente tem 13 mil. A gente acredita que o quadro no negócio desse tipo do Vale da Evolta, de setenta mil anos, só o Vale da Evolta. O que é que significa isso? Desapropriação das pernas. É... Principalmente, nós... Desapropriação das pernas. O que é que foi levado em deuses e no meu Deus. O que é isso? É... Não quero palmas. Não quero palmas. Não quero palmas. Palmas é para... Estar palmas. Quero ter palmas. Quero ter palmas. Então, você vai na urna, que não tem um parque, né? Você vê as pessoas dando comida para a biquínia. Aí você vai... Por exemplo, lá em... Espírito Santo, lá... 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 E vê... Animais silvestres, Tentando nas barracas para roubar comida, né? E aí, queria... E aí você vai reconjugar nesse tipo. Por favor, né, por exemplo. Agora tem lixeira especial para animais no parque. Aí eu queria te perguntar como é que... Como é que está sendo tratado com essa relação entre a fauna e os visitantes dos parques familiares? É... No caso de vocês todos, a gente não tem uma... Um empate direto nesse sentido. Porque a visitação... Ela tem que em áreas que não tem uma percepção muito grande de fora. Pelo menos no arco da visitação. Paixões de macacor, a gente não tem um. É muito bicho, vamos dizer assim, no arco da visitação. Mas, normalmente, os animais que a gente tem... Tem muita luz... Quando eu mostro as luzes... Vai ficar em cima... É bom espalhar nisso. Mas tem... Mais a luz que é a luz noturna... E... Normalmente, ela não tem um empate muito grande. Mas o que a gente procura fazer... É... Dentro do nosso centro de visitantes, lá na exposição... Tem uns estandes que iam ser bem legal... E tem as pegadas... Uma camada tia... Você abre sempre... Uma camada tia... 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 Um problema... O problema... Como vocês foram... Na... No Parque Nacional do Trânsito de Jornal... Uma grande... Com os partidos... Não sei se partiu... Eu acho que partiu... É partiu... É... É impossível... Eu acho que não é possível... Não sei... Se não sei... Realmente, eu não sei... É... Lá na outra... A três minutos... Para mim, eu falei... O impossível... Que... Que... Uma vez... Que... Fui... Um problema... Segue-se... Hoje a dia... A Índios... Só assuman... Bicandreiros... Em libertão... Pai ancreiso... Na... Rua... É uma coisa que fortes... É... E eu... E... unter... O negócio é o distancelo. O uso da prejuíza distancelo. O uso da prejuíza distancelo e a física. Se eu tiver uma malata de cheio, também tem parte de uma pauta de uma pauta. A prejuíza da onça continua na pauta. No Vale dos Deus é um corredor. A gente achou. A gente não vai entrar na prejuíza da onça. Agora, pior ainda, que entro, fico menor, fico maior. Lá eu também tinha visto. Olha só, a onça, na verdade, a gente dizia que tem muita onça no testigo, isso é maravilhoso. É porque a onça é a própria estrada alimentar. Não, não dá, isso só não. Só não. Se ela está lá, é porque tem muito isso que ela faz. E a incidência de atalho, de aferro, de aferro, de aferro em alvo. O diabético é um músico pequeno. Muito pequeno. A gente teve há quatro anos atrás o ataque de onça na apresentativa que é no Vale dos Pratos, que ela fazia no final. A onça entrou com o finote e matou o cribo de serro. O que é que está lá? Caralho. É um processo natural. É o frenesí da taça, que se chama. Ela não continua. Ela mata para ensinar o cribo. Ou seja, ela cria uma área de ação na onça em quilômetros. Você não me ganha 50 quilômetros. É. Não faz? É gigante. Ela não tem mais ou menos na mesma época que teve ela pensar que ela faz a iniciativa, teve uma coisa na campestina, que pegou do lado. Aí eu contei uma pessoa, inclusive uma instaladora, que já estava muito fora do meu organismo, uma regra muito forte, uma regra, que é especialista em fugir no subestre, ela falou que não pode ser, pode ser que tenha sido a mesmo, mas a probabilidade de uma descida é muito grande. O que é muito bom? O que é muito bom? Não espalha não, a gente tem relato de fotográfico, a gente tem assistido a fotográfico, como chamadinha. Tem foco pra cá, ombro de novo. Se eu falar, se eu tivesse falado, você não vai interpretar. Tem mais, tem mais. Tem mais. Não, ainda não. Ainda não. Foi desapropriado recentemente, o que está fazendo isso? Inclusive, um atendimento. A gente tem... A gente tem... A gente tem... Ainda não tem oficialmente, a gente já tem algum material, mas ainda... Pouco. Por favor. Você falou parque em morro, não é? 60 mil. Como é parque interage com a agricultura, com os moradores. A gente escuta muita reclamaçãozinha. Tipo, a Ampla foi lá ligar a luz do carro, não só para o alto do parque. O carro só mora na cidade. Eu vou se levar a mim. Existe... Existe um problema muito grande atualmente com a Ampla, o processo de faquia, que... Que... A Ampla, ela só pode ligar... A Ampla, não. Qualquer concessionária o processo de alergia, dentro da zona de amortecimento do parque, ela só pode ligar... A luz, ou a mais do parque. Zona de amortecimento. Zona de amortecimento. Olha isso. O parque, não se sentem educados. A zona de amortecimento, são 80 mil. 60 mil mais a 80 mil na conta. É isso que o pilo, que o gestor do parque recebe. Dentro do parque é fácil. Porque dentro do parque, não pode, próximo até o final. O maior problema é a zona de entorno. Atualmente, só no desamortecimento. É onde tudo isso acontece. Um parque desse, tem uma complexidade enorme. Então, eu acho que o parque, ele tem que reagir mais. Por exemplo, a agricultura, ela está lá muito longe do parque. Mal ou bem, é a que abastece o Rio de Janeiro. E tem mais essa interação, entender o que é uma zona de amortecimento, que os estes tem sido, tem sido e tal. O que a gente faz, ao mesmo possível, é participar das reuniões de assistência de agricultores. Isso faz de legal. As reuniões de assistência de agricultores. Eu vou, eu sou a minha. De mostrar o trabalho do parque para eles. O Miguel, lá, o Rio de Janeiro, o Antônio, o que é o fiscal, o nosso chefe da fiscalização, ele vai, de dois em dois meses, faz uma palestra sobre a agilização ambiental aplicada à agricultura. Não adianta falar, muito repuscado é isso, passarinho nesse, você não pode isso, tem que aprender, você pode construir aplicamento do rio, pode, esse tipo de coisa. ah, não, eu tenho cinco até no pés de agilha, posso cortar? Pode, com organização. Ah, mas agilha que não é exótico. Até como melhor, agilha que não é exótico, mas assim, ainda assim, precisa de organização. Você quer, então, a gente faz esse trabalho, que é um monte de fluxo, isso é um trabalho fundido, eu vou formar ação, só para vocês terem uma ideia, uma dificuldade nossa, vai melhorar isso, vai melhorar, porque vai melhorar o impacto, atualmente, o parte e a agilha dos riscos, para tomar conta dos 60 mil hectares, a gente tem aí, vamos arredondar, 30 funcionários. Esse é o ponto, 30 funcionários. O parte é muito grande, para esse trabalho fundinho, de repente, eu acho que o foco está muito, essa linha da justiça, o foco está saindo, isso porque você, as delas saindo, você está preparando saindo. Eu escuto o recado, da galera que, você não tem contato, com a galera que faz barro, essa pessoa que vai da rua. Você não tem contato, com a galera, que faz piquenique, com a piquenique. Mas se eu escuto o recado, o pessoal do Vargin Grande, por exemplo, que é bem mais perto, já pensou, mas não está acostado. Não tenha dúvida, que o foco, é que a gente procura focar, para o que a gente tem, na existência, na área. Mas a gente, é que a gente, é que a gente, e que a gente, não dá. Vou te dar um exemplo, torres de conscesso, está lá, congelado, existe delírio, não existe. A gente sabe que existe. Mas não tem como, 30 funcionários, 30 funcionários, não é uma forma total, a gente tem dois espaços. Mas você vai, a gente agragar, mas não é uma forma total. A gente roda, a gente roda, a gente roda, e eu, tudo isso, a gente faz. Tanto que a nossa fiscalização, atualmente, os filtros, é focada, em construção regular, e se não aparece. Porque, se você, não é uma casa, um indivíduo, pegar 10 galas de passarinho, e se não tem nenhum homem, colocar esses passagens. Não é um problema. Não é um problema. Eu posso soltar, por exemplo, ela fala, eu não posso soltar. Então, a gente avisa em construção irregular, porque está em ADP, que eu lembro, está no Rio de Janeiro, que está construído nisso. Muita gente não vai ver, no sábado, no Rio, onde está uma negócio, assim, que se mais legal. E a gente não vai fazer. Mas se esforra o parque todo? A gente tem um esquema, que a gente esforra o parque todo, de dois em dois meses, a gente toma o parque. É o privilégio, mas a gente vai. E alguém algum dia pode ir? Pode. Ele era esposo. Só para começar. Pode, pode. Pode. O parque, na verdade, como é que é teu nome? Quanto tempo demora, a manga? A manga. A manga, o parque, na verdade, é um processo. Você pode, um parque, um chico. Um mês de férias, eu iria feliz da vida. Para você correr o parque todo, são 500, uns 70 quilômetros, mais ou menos. Muita coisa. Mais ou menos. É melhor você se organizar. Se são uma pelas, são de caras. A melhor você é na rua, você manda lá, oi, 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 a mandra, oi, 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 vai botar, você manda tudo, bom, mas se você mais nunca for montar, vai tirar foto do GPS, vai botar uma xílio. Vai no verão, mas tem que esse, a gente não vai para a travessia, a gente não vai para ser rapida, a gente vai para mandar. Olha só, na verdade, você, vocês, nós, oi, 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 já me fez denúncia, me fez, não, e se você não dá, a favor, de desmatamento, de coisa, que o cara foi ouro, vai ter que demolir uma estrutura, enorme, caríssimo, vai ter que demolir, vai demolir, não tem jeito, o cara vai demolir, se a gente não foi ouro, e o meu nome, fez o celular, denúncia, não, me veio, de alguém que fundiu, só a outra paciente, de alguém que se era, de uma forma privilegiada, eu disse, não, fica por lá, e que mandou, ah, o fulano, a gente não, a gente foi, a gente, na época, também era, mas, veio para mim, eu passei para quem era, responsável, passei para o celular, demora, demora, prova que não, a gente, você sabe, um tempo é que a coisa, não funciona, ou mais acontece, Val, o cara vai ter que ir, o fulano, o fulano, o fulano, o fulano, o papo de montanha, é uma iniciativa do clube excursionista light, e visa difundir conhecimento entre os montanhistas, com palestras e debates que acontecem mensalmente, apareça no clube nos dias dos papos, e assista ao vivo, se você gostou do vídeo, clique em gostei, isso ajuda a divulgar o projeto, não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado, quando um novo vídeo for publicado, E aí Legenda Adriana Zanotto